Até agora eu não estou entendendo por que os laterais direitos do Fortaleza nunca são convocados. Aí tem alguns que dizem que é por conta da idade, porque já tem a idade avançada. Mas o Fortaleza é líder do Brasileirão. Seleção, pelo que eu sei, é o momento do jogador. E os dois são muito bons jogadores. Tinga e Iago Pikachu são muito bons laterais. E se for por questão de idade, o Tiago Silva foi convocado e foi para a Copa do Mundo com quantos anos? Nossa seleção brasileira está ruim de lateral direito. Quem vai não está correspondendo. Aí nós temos dois laterais de origem, um ofensivo, um que defende e apoia, e não são convocados. E aí fica a pergunta, por quê? Porque se for falar da idade, não tem como falar da idade. Tiago Silva jogou até que idade na seleção brasileira. Ainda foi para a Copa do Mundo que teve gente que nem queria que ele fosse, devido à idade. E dois laterais, do líder e do Brasileirão, não são convocados. Nem pelo menos para ficar no banco. Nenhum dos dois são convocados ou os dois são convocados. Não dá para entender. Aí agora foi convocado o lateral do Cruzeiro. Eu vi comentaristas falando que foi por causa da idade. Não bate. Não dá certo. Tiago Pikachu voando. Tinga no banco. Tinga marca muito bem. Apoia muito bem. Iago Pikachu, ofensivamente, dispensa comentários do time que é líder do Brasileirão. E nenhum jogador do Fortaleza. Eu não vou nem falar dos laterais. Mas nenhum jogador do Fortaleza é convocado. Líder do Brasileirão. Antes de chegar na liderança, estava no G4. Mas nenhum é convocado. Por quê? Jogadores de clubes de nome, né? Mas que não estão na liderança, são convocados. Mas no líder do Brasileirão, nenhum é convocado. E fica esse questionamento. O resto eu deixo para vocês opinarem aí nos comentários a opinião de vocês. Bom, essa é a minha opinião. E vou respeitar a opinião de todos vocês também da mesma forma.